Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu estou aqui com a Fran que depois eu vou deixar a rede social dela aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar os trabalhos dela e eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante para agregar nesse nosso primeiro podcast inaugurado aqui no meu canal e já se inscreve no meu canal, ative as notificações e curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais e Fran, meu muito bem-vindo aqui no nosso primeiro podcast Obrigada, é um prazer estar sendo a primeira pessoa a fazer a gravação com você espero poder agregar no seu canal, com os seus seguidores e trazer um conteúdo bacana para todos Que legal! E olha, a gente está gravando até uns respinguinhos de chuva aqui, mas a gente não vai parar por causa disso não, né Fran? Não, imagina! E Fran, conta assim um pouco para nós, a Fran ela trabalha com o pessoal do alto escalão do marketing digital já trabalhou com um dos maiores também, que hoje ela não faz mais parte e assim, é difícil trabalhar com esse pessoal que está num escalão mais elevado dentro do marketing digital? Bom, não é tão difícil assim, né? Porque eu já trabalhei com o pessoal, vários executivos super importantes da área empresarial, enfim em um escritório convencional Então, trabalhar com a galera do marketing, eu me sinto mais feliz Vamos dizer assim, porque você tem uma certa liberdade, o pessoal é mais descontraído Você consegue ter um reconhecimento melhor, você consegue adquirir mais conhecimento com eles do que você adquire em um escritório convencional com executivos comuns, vamos dizer assim E cada dia é um desafio por conta de que você não está ali todos os dias com uma pessoa, né? Então, cada dia é um desafio novo, você aprende algo e tem que ir seguindo e não pode deixar a peteca cair porque senão não dá certo, tem que ter muita disciplina, muito foco e assim por diante Não, isso é bacana Falando em foco e disciplina aí, tem muita gente que fala aí, vem ser milionário na internet Dá para ser milionário, mas não é um caminho tão fácil quanto muitos pregam, né? Isso, não é tão fácil, não adianta a gente chegar e falar assim Vou ensinar você a ficar milionário de hoje para amanhã Não, isso não vai acontecer Tem todo um processo, tem todo um trabalho que você precisa fazer Eu acho que a única forma de você ficar milionário da noite para o dia é ganhando na Mega Sena E mesmo assim, você ainda precisa estudar as estratégias corretas para você conseguir ganhar Senão, não vai ter resultado nenhum Então, é possível, sim, porém não é tão fácil quanto dizem hoje em dia E hoje em dia, com a internet para fazer dinheiro aí, ainda é possível fazer com tráfego orgânico? Ou hoje, realmente já é obrigatório mesmo ter que ter tráfego pago? E se sim, qual rede social que você acha que hoje dá mais retorno nessa parte de tráfego pago? Eu acho que depende muito do tempo que a pessoa quer ter aquele resultado Então, se ela não quer algo a curto prazo, ela quer um longo prazo Então, se ela não tem pressa para chegar no objetivo Tudo bem, seguir da forma orgânica E você consegue até, acredito eu, ter um desenvolvimento melhor com o seu público Você consegue entregar mais e ter mais credibilidade com ele Então, é muito relativo Assim, rede social, hoje em dia Não adianta chegar e falar que você vai ganhar dinheiro com o Instagram Ou com o YouTube Sim, porque ele é monetizado, né? Mas com o Telegram Não tem como falar Porque você vai ganhar dinheiro através do seu público Então, você tem que captar o seu público para as suas redes sociais E fazer com que eles comprem o seu produto Ou comece a adquirir o seu serviço Através das redes sociais Que aí sim você vai ter a renda Então, não tem como você falar O melhor é o Instagram O melhor é o Telegram Não existe o melhor Vai do conteúdo que você entrega Você tem que entregar um conteúdo de valor Você tem que entregar um conteúdo de valor Principalmente gratuito Para você gerar autoridade Para depois você vender alguma coisa sua ou não Eu já posso ir direto para uma venda Ó, vamos pensar da seguinte forma Se você gera um conteúdo gratuito O seu público começa a praticar O que aprendeu com você nesse conteúdo gratuito E ter resultado Automaticamente Se ele viu que o gratuito Ele teve um resultado bom Ele vai pagar Para ter o outro conteúdo Que é mais avançado Porque ele sabe que o resultado dele vai ser melhor Se ele chega E já tem que pagar Para ter um conteúdo Talvez ele fique com receio Se ele realmente vai ter o resultado Ou não Pô, será que Eu realmente vou conseguir O que eu estou buscando Se eu pagar Então ele vai ficar naquela dúvida Se ele tem o conteúdo gratuito Ele colocou em prática E ele teve o resultado Ele não vai ter dúvida Do conteúdo que você vai entregar Para ele Que ele vai precisar pagar Entendeu? É, isso é bem interessante E a Fran estava comentando aqui A respeito do YouTube Eu queria fazer já um adendo aqui Porque o YouTube Dá para ganhar dinheiro Se monetizando? Dá Só que Hoje Você tem que ter aí Nos últimos 12 meses Mais de 4 mil horas assistidas Mais de mil inscritos no canal E assim você solicita Uma análise Para poder o seu canal Ser monetizado No meu caso O meu canal já é monetizado Mas galera O que muita gente não sabe É o seguinte Dá para ficar rico Milionário no YouTube? Dá Mas quando realmente O teu canal Toma uma proporção muito grande Porque O YouTube Ele paga na média De 1 a 4 dólares A cada mil visualização Então vocês imaginam Eu estou aqui Gravando com a Fran Se esse vídeo Atingir mil visualização Eu vou estar Digamos Ganhando entre 1 a 4 dólares Que é praticamente irrisório Só que o que acontece Que eu acho Que as pessoas não veem Muita gente foca só no YouTube Muita gente foca só no Instagram A gente já teve casos De várias pessoas famosas Que perdeu conta no Instagram Não foi um só Foi vários Só que como a pessoa Focava muito no Instagram Creio que para ela Isso foi muito prejudicial Então eu tenho Meu gestor de tráfego Que sempre fala Pimenta Foca no YouTube No Facebook No Instagram No Pinterest Agora no TikTok Que está essa nova mania Para sempre você Está realmente expandindo E isso é importante Exatamente E também Às vezes A pessoa que está Te seguindo No YouTube Ele não está No Insta Porque ele é uma pessoa Que gosta Praticamente só Do YouTube De ver aquele conteúdo Em vídeo Não de ver postagens De ver stories Enfim E às vezes E vice-versa Então nem sempre Vai ser o mesmo público Então se você focar Em uma rede social só Você só vai ter Um público Se você focar Em todas as redes sociais Você vai ter Vários públicos Dentro do seu nicho Vai ser várias pessoas Não vai ser Se você for colocar Uma porcentagem Vamos dizer que 50% Te segue Em todas as redes sociais E os outros 50% Ou só segue No YouTube Ou só segue No Insta Ou só no Telegram E assim vai indo E como que você vai Captar todos eles Através de todas as redes Não só de uma Se você está só em uma Você só está ali Para aquela pessoa Que gosta só Daquela rede social Entendeu? Eu entendi É bem interessante Isso daí Porque no Facebook Se você pegar O pessoal gosta mais De repente Ou ler um texto Ou ver coisas assim De digamos De piadinhas Essas coisas assim Mais corriqueiras Não coisas muito sérias Quando a pessoa Quer um conteúdo mais sério Ela vai geralmente Para o YouTube Exato Que é o segundo maior Buscador que tem Eu até brinco Às vezes Um amigo meu Uma vez fez uma brincadeira De um seriado Da Netflix E eu falei para ele Cara Vou te fazer uma pergunta Muito séria Você sabe onde Que é o melhor lugar Para se esconder Um cadáver? Não é para ninguém Matar ninguém É só para poder Sair um pouco aqui Do foco Mas é a segunda página Do Google Porque geralmente Está na primeira página Então o que acontece Como você diz Às vezes a pessoa Vai no Google Buscar o que? O que ela está comprando O Google geralmente É um potencial De uma pessoa Que já está pronta Para comprar Exato Diferente do Facebook Que quer mostrar o produto Para depois você fazer Um remarketing Para depois você vender É um passo mais complexo E é o que você disse O YouTube Depois você entra E você quer Já quer uma coisa Mais afunilada Ah, sai um celular novo Você vai aonde? Você não vai procurar Foto e especificação técnica Você vai no YouTube Para ver O que aquele aparelho Está oferecendo Aí se você vai Para o Insta Você quer ver o que? Fotos Ou você quer ver Um vídeo Digamos assim Mais rápido Se absorver Ou você quer acompanhar O dia a dia De alguém Ou você quer aprender Com algumas dicas Rápidas É mais essa coisa Estou no transporte público E estou vendo o feed Ah, vi uma dica importante Pô, aprendi rapidinho É um público É um público totalmente diferente Do YouTube Que vai sentar Sim Vai parar Para prestar atenção No conteúdo Que você está oferecendo E vai aprender com aquilo Vai estar mais focado No que você está falando É igual Quando você vai ver Uma receita Às vezes você pega Uma receita De 30 segundos No Instagram Que tem Acho que é o incrível Que posta muito Se eu não me engano É isso Mas você vê um negocinho De 30 segundos Mas talvez você vai fazer Não sai bom na prática Aí você vai para o YouTube E vê uma receita lá De 5 minutos Que aí você já vai ver O que tem melhor É onde depois também Vêm os cursos Nas plataformas aí Que tem E que nem criatividade Você que Ah, eu preciso de uma ideia Para fazer alguma festa De aniversário O pessoal vai onde? No Pinterest Entendeu? O pessoal não procura Geralmente no Instagram Mas é uma rede social Que você fala Pouca gente filtra E tem pessoas lá dentro Eu hoje no Pinterest Tenho ainda pouco acesso Mas eu acho que uns 20 a 30 mil acessos Por mês Mas é uma rede Ainda pouco explorada Que eu acho que dá Para crescer muito Sim, dá Eu acho que ela tem publicidade Já paga lá dentro Ou ainda não? Não sei te dizer Que é uma rede um pouco ainda Muita gente também Não conhece ainda Ainda precisa de alguma foto Alguma ideia Ainda usa o Google Se você for ver As imagens que a gente tem No Pinterest Nem se compara com as do Google O leque de opções Que o aplicativo fornece E sem contar a qualidade Qualidade E se você precisa De uma imagem de alta qualidade De alta qualidade Você tem lá no Pinterest No Google você não tem Exatamente Talvez o Google Filtra aquilo Mas nas páginas Muito lá para dentro ainda Exatamente E tem até mesmo Uma coisa que é importante Que é o direito de imagem A autorização Então no Google Às vezes você vai Pegar uma foto De um produto Ou de alguém Que você na verdade Você não pode estar usando No Pinterest não Tem toda uma política Quando a pessoa publica A foto Que ela está permitindo Com que outras pessoas Possam utilizar aquela foto Para algo Então você não vai ter Problemas futuros Se você vai utilizar A foto Para as suas redes sociais A trabalho Enfim É como se fosse Um Shutterstock Que é aquele banco De imagens pago Mas algo gratuito Gratuito Eu praticamente não sabia disso Agora até me deixou Mais interessante Porque já peguei imagens Lá dentro Para fazer tipo Para aniversário Do meu filho E tal Mas nunca para um uso Assim comercial Agora sabendo Dessas políticas É o que acontece No YouTube No YouTube Você pode deixar O seu vídeo Só para o seu canal Ou tem um outro Tipo de política Que a pessoa pode Baixar o seu vídeo Fazer edições Usar nos vídeos deles Que é o que eu faço Na parte minha Também de cosméticos Por que? Tem muita pessoa Que tem distribuidora Mas de repente Não quer compartilhar O vídeo da marca Porque acha Que vai puxar A cliente para a marca E vai tirar a venda dele Coisas da cabeça De muita gente Que eu acho Que não é tão relativo assim Aí eu permito isso Que a pessoa pode Pegar o meu vídeo E ir lá publicar E não vai ter problema De bloqueio nenhum Do YouTube Então funciona Nessa maneira aí E assim Para a galera também Que está Começando nessa parte Do marketing digital Seja o campo que for Hoje em dia Uma pessoa Com um celular bacana Dá para fazer tudo Foto, vídeo Ou precisa necessariamente Ter um equipamento Mais profissional De começo Então Se a pessoa está começando Se ela tem um celular bacana Se ela Se ela tem a vontade De crescer No marketing digital Na internet Enfim E ela vai atrás De conteúdo É o que eu sempre falo Para o pessoal Que me segue Começa A sugar O conteúdo gratuito Porque daqui a um tempo Ele não vai mais ser gratuito Você vai precisar Pagar por ele Então Quem aproveitou O gratuito Já está na sua frente Então Todos os conteúdos Todas as formas Que o pessoal Da internet Oferecem para vocês Um ebook Que seja para Aprender a tirar foto Para ver a iluminação Para ver a posição Pega e aprende Tudo que você Começa a ler Esses conteúdos gratuitos Você começa a ter Alguns insights E você vai aprender Com aquilo Você começa a colocar Em prática Então você vai crescendo Porque o marketing digital Não adianta só Você ter um celular bacana Ou às vezes Ter diversos equipamentos De alta tecnologia E você não saber Fazer Você não saber Criar conteúdo Você não saber Como trabalhar com aquilo Porque o marketing digital É o marketing comum Porém digital Como o próprio nome diz Online E é até engraçado Porque muita gente Só começou a conhecer O marketing em si Depois do marketing digital Sim E na verdade Uma panfletagem No semáforo Já não deixa de ser Um marketing Não deixa de ser Um marketing Exatamente E é aquilo Falta de correr atrás De conhecimento De conteúdo E na internet O que mais tem É conhecimento gratuito Até porque você Falando desse modo Tem muita gente Que não quer deixar Eu vou deixar O meu e-mail Para mais um e-book Mas pega o e-book Se não fizer sentido Para você Paciência Mas talvez ali Tenha Como se diz Uma diquinha apimentada Que é uma vírgula Que já vai te dar Um baita De um patamar Esses dias eu lancei um vídeo Falando por que Investir na poupança Teve muita gente Que me criticou Só que teve muito mais gente Que me apoiou Do que criticou Por que? A poupança hoje O Brasil já está Num juro praticamente negativo Ou seja Você está perdendo dinheiro Na poupança Só que o que eu falo Se O mínimo que der Ou empatar Pelo menos você Não está jogando Dinheiro fora Agora tem pessoal Aí eu vou entrar Numa bolsa de valores Vai lá Não tem um psicológico Para aceitar uma variação De uma ação Às vezes ela compra Uma ação a 10 Ou amanhã Ela foi a 15 A pessoa comprou Mil ações lá 10 mil reais Amanhã ela tem 15 mil reais Nossa É um baita dinheiro Depois da manhã As ações Caiu para 5 Aí ela já tirou 5 mil do bolso dela Aí por isso que eu falo Por que investir na poupança? Porque se a pessoa Não tem conhecimento Por que ela ir para um negócio Que ela não tem conhecimento? É igual você disse Pega um ebook Absorve conhecimento Que às vezes a pessoa fala Eu vou pagar um Um congresso aí Que tem de fotos profissionais Ou um curso Que a pessoa Fala para fazer fotos profissionais Se você se quer Manja um pouco de iluminação Sabe o que é uma velocidade Do obturador Sabe o que é um ISO Não é? Para você ter uma percepção Melhor na foto Então Isso daí eu achei muito Válido você realmente Ter um conteúdo gratuito Pegue e absorva Não fez sentido? Paciência Mas também você não perdeu nada Eu acho que um pouquinho De conhecimento Você teve ali Igual você lê um livro Tem pessoa Hoje em dia Lê livro E eu leio muito livro Sempre faço reviews Dos meus livros Aqui no canal Que eu leio E eu acho que Tem livro que parece Que não te fala Praticamente nada Mas chegou Numa parte do livro Você pega ali Duas linhas Que deu para absorver Muito Exatamente Gente é igual você participar De algum congresso Ou de alguma palestra Não é todo aquele evento Que vai te trazer algo Que é benéfico Não vai ser toda a parte do evento Que vai te favorecer em algo Que vai te ensinar em algo Mas às vezes são os insights Que alguém falou E você para para pensar Pô Posso começar a colocar em prática isso Então Tem que prestar atenção Tem que sim Absorver Todo Sugar Conteúdo gratuito Começa a sugar Para você ir crescendo E não adianta só você Sugar o conteúdo gratuito E você guardar para você Ah eu aprendi isso Tá ótimo Vou ficar aqui Não vou passar para ninguém Não Toda vez que você Adquirir um conhecimento Quando você aprender algo Ou você começa a executar Ou você passa adiante Aquela frase então Antes feito Que perfeito É muito válida então Porque às vezes A pessoa vai num conteúdo Ela quer se aprofundar Aprofundar Quando vê passou dois anos Em estudo E não colocou em prática Não colocou em prática Exatamente Porque senão O que vai adiantar Você ter Um certo conhecimento Você aprender sobre algo E você ficar no mesmo lugar Parado ali Eu sei disso Mas Tá ótimo aqui Não vou ensinar para ninguém Não vou colocar em prática Aquilo vai te agregar em algo? Não Não vai Eu sou da seguinte opinião Conhecimento só é válido Quando você Passa para frente Quando você Adquire Você absorve Você coloca em prática Você ensina outras pessoas A fazerem aquilo Você ensina outras pessoas A colocar em prática também Ou a transmitir o conhecimento Isso vai gerar valor Para a pessoa mesmo Exatamente Mas depois se ela quiser Vender alguma coisa Ela também Tem um valor gerado nisso E isso é muito bacana Porque esses dias Eu peguei um insight Num videozinho no Youtube De um minuto e pouco Que eu estava vendo A pessoa falava Ai O meu melhor horário Para postar vídeo no Youtube Era as 11 horas 2 horas da tarde 8 horas da noite Aí eu comecei A dar uma pesquisada A fundo naquilo ali Mas espera aí Eu tenho meu canal No Telegram Que na gravação desse vídeo Eu devo estar lá Por volta de umas 800 pessoas No meu canal Eu coloco lá Para a pessoa o seguinte Qual o horário Que você gostaria De ver o meu vídeo no Youtube Aí eu jogo para a pessoa Que eu fiz uma enquete Até lá 11 horas 2 horas da tarde 8 horas da noite Que foi os 3 horários Que esse vídeo Que eu vi Passou do canal dele E joguei mais um horário 9 horas da noite Por que? As vezes tem dia Que eu quero entregar Um over delivery Eu precisaria de um segundo horário Para eu não queimar O meu vídeo também Porque tem muita gente Que as vezes estuda Estuda Joga o vídeo lá E pronto e acabou Mas na verdade Tem horário Para cada nicho De canal Aí eu percebi Que teve um certo empate Entre 11 horas da manhã E 2 horas da tarde Mas porém O que mais ganhou Realmente foi 8 horas da noite E 9 horas da noite Então é os horários Hoje que eu sigo Eu já não faço Vou soltar um vídeo De repente 3 horas da tarde A não ser que for um conteúdo Que realmente Eu já preciso gravar E soltar realmente Naquele horário Mas eu sei que é um conteúdo Que não vai dar muita repercussão E até mesmo No Instagram Para quem tem conta comercial Ajuda muito Tem uma ferramenta Não sei se todo mundo sabe Mas tem uma ferramenta Que você entra dentro do próprio Instagram E ele te mostra o horário Que é melhor você fazer as suas postagens Ah, o seu público Está mais engajado Às 18 horas Então você sabe que E ainda mostra os dias da semana Ah, na segunda-feira Às 18 horas É melhor eu fazer um As cidades que você está Como é que se diz assim Atingindo também, né? Feminino, masculino As idades do seu público A cidade Mas sabe o que eu percebo? O pessoal tem um pouco também De preguiça Que às vezes Para criar uma conta comercial Vai ter que criar uma fanpage Aí a pessoa já acha que Ela fazendo isso Ela vai sair da parte pessoal dela Quando não é verdade Ela vai ter métricas melhor Para ela trabalhar com o público A não ser que ela queira ser só mais um E não queira gerar dinheiro também Gerar renda com isso daí, né? Mas vamos pensar da seguinte forma Tem gente que realmente pensa por esse lado Mas e se essas pessoas começam a pensar assim Eu sigo uma pessoa famosa X Você está lá acompanhando o dia a dia dela Sim Muitas das vezes O que essa pessoa vai te agregar de conteúdo? Nada Ou vai te mostrar algo que está na moda Ou algo que ela usa Que na maioria das vezes Foge da realidade do público dela Exatamente Mas a pessoa está lá acompanhando a vida O dia a dia da pessoa Porque eu vejo muito isso hoje em dia Que as pessoas Elas sentem a necessidade De estar acompanhando a vida do outro Exatamente Mas você pega uma pessoa famosa Sei lá Você pega uma cantora famosa Ela mostra uma foto em Paris Que ela amou uma bolsa da Chanel Uma bolsa da Chanel Que no Brasil custa 30, 40, 50 mil reais E assim não tem limite Dependendo do modelo da bolsa Agora não é uma bolsa para todo o público Exato Mas a pessoa que você disse Parece que tem a necessidade de ver No meu curso que eu tenho de performance milionária Eu falo muito disso Para a pessoa De repente Se ela quer ganhar dinheiro com aquilo Então que ela passe a produzir mais conteúdo Eu já comecei a absorver uma técnica para mim Que todo dia Eu vou lá E vejo quem eu estou seguindo Se aquela pessoa Não me agrega Quem eu estou seguindo Porque às vezes é uma pessoa Que veio Naquele intuito Lá do começo Eu segui de volta Que é geralmente Que todo mundo faz Mas talvez é uma pessoa Que ela Não publica um post E faz seis meses Então é uma pessoa Que para mim Não vai agregar Então eu comecei a fazer isso E comecei A funilar Assim digamos Ter mais conteúdo meu Publicar stories Sem deixar Uma outra dica Que eu não gostaria de falar Mas já vou deixar para vocês aqui Que é o que Vocês não deixar espaçamento No stories Para sempre A sua bolinha do stories Ficar posicionada Na primeira posição Para a pessoa ver Que você está ali Isso gera mais engajamento Exatamente E é o que você disse A pessoa hoje em dia Ela quer Está mais próxima de você Ela quer ter algo assim Mais pertinho de você Mas eu acho que a pessoa Precisaria conviver Com essa parte Da mídia social Não lógico Se você gosta De um famoso Eu acho que você tem Que acompanhar Ver como é que é a vida Para você chegar lá Mas se você Puder acompanhar pessoas Que estão praticamente No seu nível Eu acho que você também Tem a opção De ir crescendo junto Exatamente E é aquilo que você disse As pessoas Elas são muito preguiçosas Hoje em dia Gente É muita preguiça Porque o que você Mais escuta As pessoas falando Alguém chega e fala assim Nossa Sempre são É reclamação Eu não aguento mais O salário que eu ganho Eu ganho tão mal Eu ganho tão pouco Eu não consigo viajar Eu não consigo comprar O que eu quero Eu só passo vontade Economizo tanto Economizo tanto E não tenho retorno Aí você olha para a pessoa E fala assim O que você tem feito Para você gerar Uma renda extra A pessoa fala Mas eu não tenho tempo Eu não sei fazer nada Não, você sabe Todo mundo sabe Fazer alguma coisa Ninguém Se você não sabe Você aprende Não tem essa De não sei fazer nada E se você acha Que você vai mudar de vida Ou que você Um dia vai se tornar Milionário Ou que você Vai enriquecer Tendo apenas Uma fonte de renda Você está pensando Muito errado Muito errado Mesmo Então Para de ser preguiçoso Começa Nem que for Um por cento Por dia Começa Faz hoje O que não deu Para você fazer ontem Ontem eu queria fazer Tal coisa Mas eu não consegui Então faz hoje Ah, mas eu queria fazer Outra coisa também hoje Faz as duas hoje Dá um jeito Então Não adianta só você Ficar reclamando Só você ficar Olhando a vida Do outro Querendo ter Uma vida Parecida Ou igual Se você não faz Por onde Porque A oportunidade Não vai bater Na sua porta Vai falar Ó, você está rico Vem aqui Vamos para Paris Não vai Então as pessoas Elas precisam Deixar de ser preguiçosas Eu até postei Esses dias No meu Insta Aquela novela Que está passando Na novela das nove Na Globo Da mulher que vende bolo Eu peguei E postei E falei Está vendo Só não ganha dinheiro Quem não quer O que ela sabia fazer? Bolo O que ela fez? Vendeu bolo Mas aí tem muita gente Que fala Ficou rica vendendo bolo Ah, é uma novela É uma novela Então a novela explodiu E não é assim Se as pessoas Eu não sei se você chega a conhecer Mas aqui em Jundiaí Tem uma loja de bolo Que chama Bolo da Madre Ela começou com uma lojinha Pequenininha Hoje ela tem franquias E a lojinha dela Você ia lá Comprava um bolo Pagava dez reais Doze reais Hoje você vai lá O bolo custa trinta Exato Então quer dizer Vendendo bolo Dá para empreender? Dá A Sodier A Sodier É um exemplo A Sodier Quando você Quem não conhece ainda A história Da proprietária Da dona Da Sodier Ela começou Vendendo Bolo Para quem ela conhecia Vendendo bolo Na rua Hoje em dia É uma Acredito eu que seja Uma das maiores franquias De bolo Que tem No Brasil E agora Eu até vi Recentemente Que vai ter Internacional também É o que ela sabia Fazer de melhor Bolo Foi Começou a vender bolo E ficou rica Vendendo bolo E é aquele negócio Às vezes a pessoa Acha que o que aconteceu Do dia para a noite Levou dez anos A pessoa não vê De repente Isso daí E essa parte Que você disse De ter várias fontes De renda Eu acho interessante Porque tem tanta gente Tem conteúdo Tanto gratuito Em qualquer parte Da internet Tipo assim Tem o clube De associados Da Amazon Você vai lá Se associa Qual que é a vantagem Eu vou pôr um link Para vender Sei lá Um livro Hoje quando eu falo De livro Eu dou o link Para a pessoa E não tenho vergonha De explanar isso aqui Para vocês Para ir no meu link Lá na Amazon Por que? O link Ele reteu um cookie Dentro dele Então quer dizer Se a pessoa for lá Não comprar um livro Hoje Daqui 60 dias Ela voltar E comprar um eletrônico Ela vai estar Cookieada Pelo meu link De rastreamento E eu vou ganhar Com aquilo ali Mas eu É mérito meu ganhar Porque eu levei Aquela pessoa Para dentro da Amazon Exato Aí de repente A pessoa fala Poxa Mas dá Para tirar a fonte de renda Dá Eu tenho um amigo meu Que de repente Fala assim Ah eu quero Comprar um celular novo Cara Eu vi na Amazon Eu tenho desconto Vai lá Gera o link E dá para ele Porque ele vai Comprar da Amazon Ele vai pagar O mesmo valor Que está na Amazon Ou em contrapartida Você vai levar Uma comissão De isso daí Igual o YouTube Que eu te falei Hoje eu não ganho Praticamente nada No meu canal Porém É mínimo É mínimo De repente tem mês Que entra 30 dólares 50 dólares 50 dólares Mas é uma fonte Que vai crescendo E fora isso Tem outras coisas Que vem vindo Tem uma empresa De indicação De ações Para a Bolsa de Valores Que eu ainda não posso Falar o nome Porque a gente ainda não fez Contrato Que nós tivemos Uma reunião em São Paulo Que eles querem Que eu praticamente Estampe o site deles Então quer dizer Eu nunca me imaginei Nisso daí Então é algo realmente Que vem agregar Aí você fala Não dá para ganhar dinheiro No YouTube Mas tem outras coisas Que vêm por trás Exatamente Então só não ganha dinheiro Hoje em dia Só não tem uma fonte De renda extra Quem não quer Quem é preguiçoso Quem tem preguiça De correr atrás Porque Na faculdade Você vê A galera que trabalha O dia inteiro Vendendo doce O pessoal Que vende torta Que vende isso Na hora que você Está ali com fome Você vai pensar Pô, vou comprar Porque estou com fome E também Tem muito aquilo De incentivar Os outros Então Se tem um amigo teu Um colega Enfim Que vende Nem que for um brigadeiro Na faculdade Eu tinha uma amiga Que ela vendia Brigadeiro Beijinha esses docinhos Trufa É, na faculdade Na sala de aula E aí Eu pegava E ela era tímida Então ela chegava No cantinho E falava Para o pessoal do grupo Olha, eu estou vendendo brigadeiro Você não quer comprar? Para quem ela já conhecia Eu, como não tenho vergonha de falar Eu falava para a sala toda Galera Aqui, olha, está vendendo docinho Semana de prova Vamos todo mundo se acalmar Come um doce Que passa o estresse Passa o nervoso E é maravilhoso Então, tipo Incentiva a outra pessoa Sabe? Apoia Ela vende um docinho Vende na cantina também O que ela vende por dois Na cantina Você vai pagar cinco E o cara da cantina Já está lá em cima De grana E ela está precisando Daquilo E assim Ela precisa Daquela fonte de renda Talvez para complementar A renda dela Para pagar os estudos Então o que custa Incentivar os outros? E tem muita pessoa Que ainda tem vergonha Nesse tipo de Eu lembro Eu vendia Na época da faculdade Tinha um site Eu não sei se ainda existe Hoje em dia Chama Zé Moleza Era um site Que pouca gente conhecia Mas era o que? As pessoas queriam De repente Trabalhos de faculdade Lá tinha muita coisa Entre aspas Pronto E eu sabia que tinha Muita gente Que tinha preguiça De procurar Mas assim Eu ia lá Pesquisava o tema Mas quando tinha Que desenvolver TCC Eu já cheguei Sinceramente na faculdade Fazer o que? Auxiliar muita gente Fazer TCC E talvez a pessoa Nem sabia do assunto Só que eu chegava lá E cobrava Então Mas muita gente Não fazia Não vendia um doce Que nem você fala De repente por vergonha E porque outras pessoas Atrás Acha que vai martirizar Acha que vai Como é que se diz? Vai ser envergonhado Vai ser vergonhoso Você vender um doce Para aquilo ali É igual você chega Num semáforo Em São Paulo É cheio de souffler 3 por 10 3 por 10 Eu fico me imaginando Quanto será que a pessoa Paga em 3 Daquele Deve pagar tipo 3 reais Que seja 5 Mas ela está ganhando 100% Vendeu 20 desses no dia Deu 100 reais Se trabalha 30 dias Que esse pessoal Geralmente trabalha Que é durante o dia Quantos que não fez no mês? Mas é a questão de empreender E eu acho que a parte Do marketing digital Você vai falar Eu acho que bem isso daí Em questão da parte De digamos Empreendedorismo físico Eu costumo falar Se você tem um mercado Dá para você expandir Se você tiver só um mercado Eu acho que você Não consegue escalonar Porque ele chega Num limite Ele fica ali Num limite bem próximo Talvez sobe um pouquinho Cai um pouquinho Ah eu abro uma segunda loja Tudo bem Você escalona Daqui a pouco ele está No limite de novo O marketing digital Ele não tem isso E eu acho que Além de você escalonar Você hoje Se eu falasse Olha a gente está gravando Um dia de semana Aqui para vocês terem ideia Agora são Três e meia Praticamente da tarde De uma segunda-feira De uma segunda-feira Que a gente está conseguindo Gravar aqui Sem estar preocupado Com outras coisas Se eu falasse para você Assim Fran Você precisa executar Um trabalho hoje Você falou que comentou Comigo antes aqui Que gosta muito do Nordeste Lá em Porto de Galinhas Você tem a possibilidade De pegar um voo Já hoje Ir para lá E ficar uma semana Fazer o que você tem Que fazer lá E ir comandando as coisas Que você tem aqui em São Paulo Ainda Eu iria falar Que hora sai o voo Aí está vendo Dá tempo de arrumar as malas Tem como Tem como esticar um dia Para eu pegar uma praia E se você fosse uma pessoa Que teria que estar 100% dentro do escritório Nunca Tinha que esperar as férias Você tinha que esperar as férias Você iria perder a oportunidade De ganhar dinheiro Você iria perder a oportunidade De viajar E não tem coisa melhor Do que viajar E assim Por que você Com certeza Não Viagem é investimento Para a alma Para tudo E por que você acha Que o pessoal hoje É tão Entre aspas Travado Em ter um emprego fixo Não estou falando Para ninguém Sair do emprego fixo E eu respeito muito Também quem tem E quer manter Quer ter uma carreira Dentro daquele emprego Mas por que você acha Que hoje o pessoal É um pouco travado E tem esse medo De de repente Sair do emprego E empreender Ou também tem gente Que tem medo E vergonha até Como a gente comentou aqui E tipo Saiu do emprego Vamos falar em São Paulo Que a gente está aqui pertinho Eu nunca frequentei Mas você sabe O Ibirapuera Final de semana Aquilo é cheio O que que impede Uma pessoa de de repente Trabalhar a semana Fim de semana Ela ir lá no Ibirapuera Vender doce Vender água Vender salgado O que que você acha Que a pessoa ainda assim É muito parada Ela tem E se ela falar assim Hoje Vou abandonar o emprego Por que que muitos Não abandonam Para poder empreender Porque eles tem medo De sair da zona de conforto Eles A maioria das pessoas Hoje em dia Acha que trabalhando Período integral Tirando férias Uma vez por ano Vai mudar de vida Ou que a empresa Vai dar uma oportunidade melhor Eu já fui assim um dia Eu já fui assim um dia Então Eu entregava O meu máximo Eu sempre Eu sempre fui muito Ambiciosa Até mesmo Para entrega de resultados Então eu sempre Queria entregar mais Quero entregar mais Isso não está o suficiente Para mim Se pede para te entregar Um projeto Você não entrega Exclusivamente só o projeto Só o projeto Vou entregar mais Ou vou entregar As alternativas E assim vai indo Então dentro do escritório Convencional Quando eu trabalhava Era Eu entregava muito Eu recebia pouco Eu não tinha reconhecimento algum Ainda mais por ser mulher Tinha muito preconceito Então às vezes Eu tinha a ideia de algo Que iria reduzir o custo da empresa Apresentava Depois as pessoas passavam A minha ideia adiante Mas eu nunca tinha o crédito Porque uma mulher Jovem Eu tenho 22 anos Isso a gente está falando De fatos de agora Fatos de agora Não é nem tão distante Não, eu tenho 22 anos Isso cerca de Um ano e meio atrás Então as pessoas Elas não querem sair Da zona de conforto Elas Querem ter Aquela segurança Um exemplo De ter o décimo terceiro No final do ano Sim De Ah, se eu Eu quero ser CLT Porque se eu sair Eu vou ter seguro desemprego O que que isso vai mudar? Praticamente Começa a pensar A um longo prazo E ainda acreditam Né Que Ah, eu preciso disso Porque um dia Eu vou me aposentar Beleza Você vai trabalhar Sei lá 40, 50 anos Pra você se aposentar Com um salário mínimo O que que você vai fazer Quando você se aposentar Com um salário mínimo? Isso se conseguir, né? Isso se conseguir Você vai conseguir viajar Pra onde você sempre quis? Isso se a pessoa Ainda tiver uma casa Se não porque Deixa começa É saúde Entendeu? É a parte de locomoção Ou seja Não dá E aí tem muita gente Que às vezes fala Eu ganho um salário X Se eu empreender Será que eu vou ganhar isso? Ou será que eu vou ganhar mais? E quando ganha mais É interessante a pessoa Digamos Ir poupando também Um pouquinho Pra investir, né? Sim, é aquilo É o que tem muito no Eu vejo muito no Instagram isso, né? Dá 5 mil reais Na mão de um pobre E dá 5 mil reais Na mão do rico O rico vai transformar O 5 em 10 Isso se não transformar Em 20 O pobre vai voltar Com um iPhone novo Exatamente Porque as pessoas Elas não querem mudar Ter uma qualidade melhor de vida Elas querem ter status Diferente da pessoa Que pega o 5 Transforma em 20 Aí ela vem comprar o iPhone Aí ela vem comprar o iPhone Exatamente Com o que já rendeu pra ela, né? Uhum Exatamente É assim que funciona Então as pessoas não abandonam O seu emprego Por cômodo Por ter medo De sair da zona de conforto E por achar que aquilo É que Eles estão enriquecendo Outra pessoa E não é ele mesmo E galera A gente vai fazer um pequeno cortinho Pra voltar em outro ambiente Que agora já a chuva Já pegou um pouco mais, né? Vamos lá então Bom galera Agora a gente já tá em outro ambiente Mais tranquilo aqui Vamos dar continuidade então Essa parte que as pessoas têm Então que você diz Um pouco de receio Elas têm um pouco também de insegurança, né? De sair de algo que seja fixo Pra algo entre aspas Que seja ainda um pouco duvidoso, né? Sim Tem essa certa insegurança Elas acham que Elas acreditam que não é possível Ganhar dinheiro Trabalhando da sua casa Ou com apenas um celular E tem pessoas também Que possam ter dificuldade Pra poder empreender também Isso vem da pessoa Ou geralmente Se a pessoa For aí Fazendo For aperfeiçoando Ela também adquire Essa parte de empreendedor dela Sim Ela adquire Ela adquire sim Vai É igual eu falei, né? Vai da pessoa Querer correr atrás Pra fazer o negócio acontecer Então Vai muito Da própria pessoa Ter a força de vontade De correr atrás E falar Não, eu quero chegar Em tal lugar Enquanto eu não chegar Eu não vou sossegar O que eu tenho que fazer Pra chegar lá? Tem todo um caminho A ser percorrido Então A pessoa realmente Está disposta A percorrer esse caminho? Será que ela vai ser persistente? Porque tem gente Que não é persistente Fez Eu vejo muito o pessoal, né? Começa assim Ah, vou começar a trabalhar Pela internet Sendo afiliado Da Hotmart De um produto X A pessoa não faz a venda Por dois meses Ou por um mês Ou por uma semana Ela acabou de começar Fora tem pessoas Que se afiliam E acham que o negócio Anda sozinho Acha que o negócio Anda sozinho Então, um exemplo A pessoa acabou de se afiliar E ela não fez uma venda ainda Isso já passou uma semana Ela vai e desiste Porque ela fala Não é possível Eu não consegui em uma semana Então, tem que ser persistente Em tudo na vida A gente tem que persistir Porque as dificuldades vêm E se a gente Se deixar abater Se a gente desistir De primeira Ninguém vai conseguir Ter sucesso E tem outra coisa Que eu acho bem interessante Também Que eu até fiz uma proposta Para o meu gestor de marketing O seguinte Eu falei para ele Marcos Se eu hoje parar de empreender E for entrar no emprego Eu consigo qualquer emprego Ele falou Mas como você faz isso? Eu falei para ele Vamos fazer um teste Você está me oferecendo A ser gestor de tráfego De todas as minhas marcas Dos meus cursos E aí eu falei Vamos fazer o seguinte Me prova Dentro de 30 dias Que você é capaz De entregar o resultado Que você está falando O que ele fez? Fechado Dentro de 30 dias Ele me entregou Um resultado fantástico Aí o que acontece? Hoje Ele continua Como meu gestor de tráfego Mas eu duvido Que de repente Você secretário Você sabe disso Que dá para fazer Como nômade digital De qualquer lugar Mas Será que se Digamos assim Será que tem pessoa Que fala Eu vou começar Como uma secretária Mas ao invés De eu ter um salário X Eu vou ganhar Por produção Mas falar para a pessoa Fica um mês comigo Para ver o que eu vou produzir Eu acho que vai ser difícil Alguém falar isso, né? Até mesmo se Se eu chegar E Em alguém Falar assim Olha Você quer trabalhar de casa? Você quer Trabalhar igual a mim? Porque Hoje em dia Eu acordo cedo Vou na academia Trabalho Eu faço o meu horário De trabalho Então Vamos dizer que Vai ter dia Que a sua demanda É menor E que você vai trabalhar Três horas por dia Como vai ter alguns dias Que você vai precisar Virar à noite Trabalhando Depois eu vou Para a minha faculdade E se eu Vou viajar Mês que vem mesmo Eu vou passar alguns dias fora Então Eu só preciso levar Meu computador Às vezes Se eu preciso resolver Alguma coisa Eu só levo meu celular E eu estou trabalhando Se eu pegar e falar assim Para alguém Olha Passa um mês comigo Eu vou te ensinar Eu não vou te cobrar nada Eu vou te ensinar Mas Eu quero ver Se O que eu vou te ensinar Você vai conseguir Uma oportunidade Porque Hoje em dia É o que mais tem oportunidade De secretária remoto Não compensa Para as empresas Ter Se a empresa For Tiver produtos físicos Ok Tem a necessidade Mas se não Não tem a necessidade De ter uma secretária lá Então você vê Tem multinacionais Que o pessoal Não sabe Mas que contrata Home officer A Gol Por exemplo Olha só A Gol Ela contrata Home officer Seis horas por dia Tem os mesmos benefícios Que alguém que está trabalhando Dentro do prédio da Gol Tem Só que a galera Não sabe disso E trabalha de casa E você trabalha de casa Tendo uma internet Você tendo uma internet Um computador Tranquilo Então você pode trabalhar Da sua casa Você pode trabalhar Em Paris Você pode trabalhar No Nordeste Você pode trabalhar Em Vegas Onde você quiser Você só precisa Ter o seu computador Porém as pessoas Não querem aprender É Isso é um É um caso complicado Às vezes quando eu vou Para os Estados Unidos Geralmente eu procuro Fazer o que? Pego o voo noturno Não por questão De comodidade Por estar dormindo Mas por questão Que no mercado nacional É o horário praticamente Que eu quase não faço negócios Só que daí Quando eu chego lá Geralmente Eu desço em Miami Por volta de 5, 6 horas da manhã Miami Dependendo Pega o horário de verão Aí é uma hora antes Duas horas antes Dependendo do fuso Então dá tempo De eu chegar Descer minhas malas Pegar o carro Que eu aluguei E aí sim Eu começar a fazer Todas as minhas coisas Remotas Tem vez Que nem Eu fui para Miami Esse ano Teve pessoas Que nem sabiam Que eu estava em Miami Estava fazendo de lá Como se eu estivesse daqui Mas por quê? Você tem que também Ter uma parte Que você consiga coordenar Tudo isso Exatamente Não é só saber fazer Você também tem que saber Coordenar Determinar o horário E hoje é mais interessante Você cumprir Que nem você falou Da Gol A Gol Ela exige Essas 6 horas por dia De trabalho Mas tem empresas Que tipo Você consegue Ao invés de exigir Falar não Hoje você tem que Me entregar isso Igual eu Eu uso o Google Tarefas No meu celular No computador Mas pra quê? Porque eu também gosto De ver o que eu estou produzindo Se eu coloco Pra aquele dia 10 tarefas Chegou na metade do dia Eu já cumpri as 10 Eu vi que o meu dia Está muito produtivo Mas tem dias Que eu chego de noite E não cumpri duas Por quê? Apareceu algo No meio do caminho Que eu não consegui cumprir E tem empresas Que tipo Prezam pelo que você produz Do que pelas suas horas Trabalhadas ali dentro? Sim Tem empresa que Preza pela produção mesmo Independente Não precisa trabalhar 6 horas Você não precisa Estar ali As 6 horas Sentado no computador Disponível pra empresa Ela vai te entregar O que ela precisa A demanda dela E você vai fazer Conforme o teu horário Então se você tem Um rendimento melhor Na madrugada Faz as suas tarefas Na madrugada Você tem o dia livre E você faz na madrugada O importante é o que? É o que Que a gente sempre Preza muito A entrega de resultado Então Não importa Se você vai estar na praia Não importa Você precisa Entregar o seu resultado Sabe o que eu percebi? Você falando da Gol Me deu Um outro toque Aqui digamos assim Na mente Esses dias atrás Eu estive lá No Meli Cidade Que é a parte ali Digamos geográfica Do Mercado Livre Ali em Osasco E depois Eu sou também Mercado Líder lá Trabalho com o Mercado Full E aí eu comecei a ver O seguinte Eu fui direcionado Hoje eu tenho um gerente Dentro do Mercado Livre Porque Mercado Livre Como a galera sabe Ninguém consegue falar Com quem tá lá É praticamente impossível Só que depois Que eu fui em algumas reuniões Eu vi que o negócio Mudou muito E eu percebi o que? Tem pessoas que as vezes O gerente Ele tá pra Lógico Você entende Que são pra partes Entre aspas Mais grossas Pra se resolver os problemas Mas as vezes Você manda Contato pra suporte Eu já percebi Que o suporte Pra quem é mercado líder Não pros outros Da plataforma assim Mas já tem o suporte De chat 24 horas E também tem o suporte Que as vezes Ah eu não preciso resolver Aqui no chat agora Eu mando e-mail E as vezes No outro dia Eu vou ver minha caixa de e-mail E eu tenho o suporte Que me respondeu ali 4 horas da madrugada Será que são pessoas Já trabalhando no home office? Acredito que sim Hoje em dia O home office Ele tá bem avançado Então muitas empresas Tá adquirindo Até mesmo Pela redução de custos Você acha que reduz Muito isso? Com certeza Reduz o custo E aumenta a produtividade Dá um exemplo aí pra gente Um exemplo Se você fosse ter Um escritório Certo Físico Certo Você teria que pagar O aluguel O valor do imóvel As despesas De contas De consumo Internet Água Luz Você vai ter que montar Uma estrutura boa Sim E você ainda vai ter que Fornecer os equipamentos Pra sua equipe trabalhar Aí você vai fazer A contratação da galera Nem todo mundo Você vai conseguir contratar Como PJ Exato Você vai ter que ter o CLT Vai ter O CLT você não vai poder Oferecer um salário Pra ele Menos de Mil e quinhentos reais Dependendo da função Mas ele te dobra o custo Isso só o salário Porém ele vai te dobrar Porque dentro da CLT Você ainda vai ter que pagar O vale transporte Pra ele se locomover Até a empresa Você vai ter que pagar Dar um auxílio Refeição Fora os impostos Fora os impostos Que você paga por ele Então se você contrata Se você tem uma empresa Totalmente online Totalmente remota Virtual Que um tá em São Paulo O outro tá no sul O outro tá no nordeste Você não tem as despesas Da estrutura física Isso já é uma redução Você já reduz o custo Você vai trabalhar Com a galera Como prestador de serviço Você vai acordar Um valor X Com cada um Dependendo da demanda Da pessoa Das tarefas Que vai ser atribuídas A ela Então você vai ter Já uma redução De impostos A pessoa no final Vai te emitir uma nota Você vai fazer um contrato Pra ter segurança Pra ambas as partes Isso é importante E aí você não vai precisar Comprar um equipamento Pra ele trabalhar Porque ele vai ter O próprio equipamento Você não vai precisar Pagar uma conta de luz Pra ele carregar O notebook Ou o computador Pra ele trabalhar Ele vai trabalhar Da casa dele Os custos Vai ser dele Então E a produtividade dele Vai ser Lá em cima Porque às vezes só Eu falo isso Em São Paulo Não sei aqui em Jundiaí Como funciona Mas lá em São Paulo Só o transporte público Cansa E as empresas São longes Então você fica Duas horas Dentro Do transporte público Pra chegar na empresa Você já chega Acabado Jundiaí É como se fosse Uma cidade de dormitório Eu vejo aqui No meu condomínio mesmo Muita galera Mora aqui E trabalha em São Paulo Um dia eu perguntei O cara falou Porque é muito menos estressante E mais rápido Eu chegar de Jundiaí Aonde eu quero em São Paulo Do que eu morar em São Paulo E ter que me deslocar Até o local Exatamente E a pessoa no home office E a pessoa no home office Eu acho essa parte De ninguém que tá falando Pra burlar imposto Galera Mas assim Eu acho que a gente Coloca mais dinheiro No mercado Por quê? Se você contrata um PJ Automaticamente o PJ Ele te dá nota Ele vai pagar imposto Sobre o serviço Da região dele Mas vai Só que o que que acontece Se você Contrata uma pessoa CLT Como você disse Na média de R$1.500 Você praticamente Vai dobrar O teu custo Pra pelo menos Uns R$3.000 Que são os encargos Imposto que você tem Agora o que eu acho interessante Nos Estados Unidos Funciona assim Você tem um valor X por hora Trabalhada Que é um salário mínimo Por hora Lá é por hora Digamos que o salário mínimo Seja R$10 E você é uma frentista Você quer ir trabalhar No posto de combustível Hoje Você vai Se você não quiser Você não vai Que eu acho que é o caso Do PJ aqui Porque se você Paga R$1.500 Pra uma pessoa Que é CLT E você sabe Que ela vai te custar R$3 Tudo bem Talvez você não vai Pagar os R$3 Pra uma PJ Porque você vai Querer reduzir Um pouco mais de custo Mas talvez Você vai pagar Pra PJ De R$1.500 Você vai pagar R$2 R$2,5 A PJ vai ganhar mais Os impostos Pra ambos Vão ser menores E o dinheiro Vai circular Muito mais No mercado O dinheiro Vai circular mais E a empresa Vai ter mais produtividade Porque Quando você Trabalha no home officer Automaticamente Você produz mais E se eu te cobrasse Digamos que você Trabalha pra minha empresa Vamos fazer uma simulação aqui Como secretário Eu preciso que você Me organize eventos Me agenda em reuniões Se você sendo PJ Eu posso te cobrar isso Legalmente Como se fosse Se você fosse uma CLT Você vai me entregar Também um resultado Um resultado sim Então eu posso te apertar Como se eu fosse um CLT Eu posso te apertar Você sendo PJ Pra você me entregar Aquilo ali Pode E aí Como você tá No seu home office Automaticamente Você tá num ambiente Digamos mais confortável Pra você Mais confortável Pra você Que você vai Render mais Às vezes você nem sai da cama Pra resolver alguma coisa Pra ser sincera Eu trabalho de pijama o dia inteiro Olha aí Eu achava Eu chorava Quando eu trabalhava Em escritório convencional Que eu sentava assim Na frente da cama Olhava pro guarda-roupa Falava Que roupa Eu vou usar amanhã Eu preciso Estar bem arrumada Eu preciso Atender fulano Eu preciso atender ciclano Tal pessoa importante Vai chegar no escritório Eu tenho que recebê-lo bem Que roupa Então você sempre Gasta mais com roupa E não tem uma roupa Vai comprar mais Não tem um sapato Vai comprar mais sapato Hoje em dia Eu sinto falta De comprar pijama Porque eu só fico de pijama Então tá friozinho Eu coloco roupão Sento na minha mesinha Trabalho Ah, hoje Minha demanda é menor Eu consigo fazer tudo Pelo celular Ah, vou ficar deitado Até Às dez da manhã Tá frio Tá chovendo Vou resolver aqui pelo celular Vou fazer as ligações Que eu preciso Vou resolver tudo Que tem pra resolver E tranquilo Até porque você falou Um negócio do escritório Que é bem interessante O pessoal hoje em dia Não só na parte do escritório Eles vão muito pra parte visual Se você se veste bem Se você tem um carro do ano Isso infelizmente conta Eu falo que a gente é um pouco atrasado Sim na cultura Porque se você pegar Eu falo em termos dos Estados Unidos Porque eles são um país de primeiro mundo Só que você vai lá É... Digamos Eu tô hoje com essa camiseta Da Calvin Klein Comprei lá Paguei cinco dólares Só que se você vai lá Você não vê um americano Andando de Calvin Klein Você vê eles andando com roupa Que pra nós Digamos que é uma hering Mas são roupas que nem Marca conceituada não tem E eles dão valor Na pessoa Eles não dão valor Pelo que a pessoa É... Pelo que a pessoa se veste Eu vejo que tem pessoas aí Que compra um Rolex De cem, duzentos mil reais Pra poder conviver Num ramo de pessoas ali Que na prática Aqui no Brasil Aquilo ali vai fazer diferença E é o caso do escritório Se você todo dia Não se apresentasse Com o cabelo bem feito Com a maquiagem bem produzida Com uma roupa legal Parece que você Não é bem vista ali dentro Não é bem vista Exatamente Mas se você tá ali Em home office Que você não precisa mostrar O teu rosto Pra pessoa Digamos Nascendo uma Videoconferência Você pode Ficar de pijama o dia inteiro Como você disse aí E hoje o pessoal Sente muita falta de Eu vejo isso Pelo meu e-commerce De você Ter um tete a tete Com uma pessoa Lá do outro lado Tipo Hoje com esse WhatsApp Biosenes aí Eu vejo que tipo Você manda uma mensagem Pro meu e-commerce De repente Meu e-commerce Oi Fran Tudo bem? Que que eu te posso ajudar? Você já vê Que é um negócio Muito Digamos entre aspas Macetado naquilo ali Muito corriqueiro A pessoa hoje Você acha que sente falta disso? Porque o robô Facilitou pra atender demanda Mas eu acho que a pessoa Ainda quer ter um Um lado pessoal Independente Que nem você É secretária de instância Mas a pessoa Mas a pessoa quer falar Com uma pessoa Lá do outro lado Não quer Algumas vezes sim Algumas vezes não Prefere falar com o robô Do que com uma pessoa Porque Um exemplo As vezes você vai Aquele sapato preto Número 36 A pessoa te desce Dez caixas de sapato Mas não traz Aquele que você pediu Exatamente Ou senão Às vezes você precisa resolver Uma coisa simples Na internet E aí Se você vai lá E tem o robô Na hora que você digita A pergunta Ele já te dá a resposta Se você vai falar Com outra pessoa Aí você vai ter que Passar o número De documento O nome completo O que que aconteceu O e-mail Eu acho que Eu penso assim Tempo é dinheiro Então Quanto mais você conseguir Economizar tempo Em algumas coisas Você consegue Ter um rendimento Maior em outras É Agora você falando Por esse lado Realmente Achei bem interessante É o caso Dos bancos Hoje digitais Que muita gente Ainda tem medo Mas você pega Sei lá Eu tenho conta no C6 Você quer tirar Uma dúvida com o C6 Legal Você entra lá Dúvidas assim Do dia a dia Ele já tem o robô Tipo Você quer saber do que? Ah Cartão de crédito Aí você aperta o 1 O que você quer Consultar o seu limite? Quer consultar a pontuação? Ou quer falar com o especialista? E quando você vai Para o especialista O que que acontece? Às vezes É o que você disse aí Tem que ter uma espera Aí de repente Você já fechou o aplicativo Já tem que entrar de novo De novo Ou você vai para o especialista E é o que eu vejo Que o pessoal ainda sofre um pouco E talvez É a pessoa que Ganha por aquilo Não é a pessoa que ganha Por mérito Ou por produção Você faz uma pergunta Como que eu faço De repente Para aumentar o meu limite Do cartão Eu acho que se a pessoa Está trabalhando Naquela área Ela teria que falar Olha você tem que fazer Isso, 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 isso Mas a pessoa fala Só um momento Aí ela vai lá De repente Digamos num robô Ou seja Num documentos que estão pronto Para ver essa situação Para responder Se você Se for ver Um exemplo O SAC De algumas empresas Como que o pessoal É treinado Lendo o documento Que está disponível No site Você já teve esse contato Dentro de um SAC? Não, mas eu tenho Contato com pessoas Que tem, entendeu? Trabalho nisso daí Então assim O pessoal fala Por que que tem A fila de espera enorme De ligações Sendo que a pessoa Podia entrar no site Que vai estar tudo lá O que ela precisa Mas não Ela tem preguiça Então ela acha Que ela ligando É mais rápido Mais fácil Sendo que A pessoa que está do outro lado Só vai repetir O que está no site Disponível Para ela entrar E ver a qualquer hora Entendi Até por isso Que você pega Um Magazine Luisa Da Vida Tem um centro logístico Aqui perto de um dia São muito rápidos Na entrega E eu percebo Que hoje Eles também Acho que eles querem Absorver essa parte Então do pessoal E dar muita informação Até por isso Que as ações deles Crescem Da Dona Luisa Trajando aí Todo dia praticamente Por que? Se você vai Num produto Realmente Você talvez não Precisa esperar O atendente Por que? Ela criou Aquele Caracter lá Da Luisa E ela Quero ver uma TV Você vai lá Aperta Ela fala Tudo em um minutinho O que aquela função Da TV faz E talvez Se você pergunta Para um atendente O atendente Não sabe nem Do que se trata O modelo Você fica lá Na linha Esperando 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 E no final Você desliga o telefone Você já perdeu Uma hora De bobeira E não conseguiu Saber o que você Realmente queria saber E assim Se eu fosse fechar Um negócio hoje Vamos falar Do smartphone Que geralmente É o que mais vende Eu quero comprar Um smartphone Hoje A pessoa hoje Você acha que é 50% Quer falar com uma pessoa Do outro lado Ou num caso desse Que ela já está pronta Para compra Ela não tem mais dúvida Nenhuma do produto Ela já vai e compra Automaticamente De um robô Que seria A página de pagamento E tudo Ou ainda ela quer Falar com uma pessoa lá Nesse caso Ela não vai querer falar Ou vai Você acha? Eu acho que ela não vai Querer falar Ela já vai direto Para a compra E querer saber O dia que chega Eu acho que Então a parte da logística Hoje influencia muito também Também Porque o Mercado Livre Diz que em dois anos Quem não se adaptar A uma logística Muito rápida Vai acabar perdendo cliente Pode ter preço Mas se não tiver Uma logística Tanto que hoje Eu estou no mercado full As minhas mercadorias Dentro do Mercado Livre Fica no centro logístico Deles de Cajamar Se você comprar um produto Meu Três horas da madrugada A hora que você Efetou o pagamento Você já tem a nota fiscal No seu e-mail Tudo por robô Eu acho que Hoje Tudo Em todas as áreas Se você não tiver Uma resposta rápida Se você não se atualizar Você vai ficar para trás Então uma pessoa Que está vivendo Digamos do Instagram Como a gente comentou Lá no começo do vídeo Que as pessoas gostam De ver a vida Da outra pessoa Que eu falei É bacana a pessoa Acompanhar uma pessoa Que está linear a ela Não uma pessoa Que está muito acima É interessante ter acima Como a gente falou lá Para você poder Também ter uma perspectiva De chegar naquilo Mas então Se tratando de Pessoas mesmo Se Eu mandar uma mensagem Digamos para você Hoje Referente a algum Projeto que você Faça e tal Se você não responder De bate pronto Digamos ali Que está muito Estantando isso hoje Te prejudica Para conseguir mais Clientes para você Também Você acha que uma Resposta sua Demorada Eu já posso Estar em outro cliente Com certeza E tem algo Que dê para auxiliar A não ser que Seja um trabalho Muito Muito específico Que só aquela pessoa Faz aquilo Porque hoje em dia É muito difícil Todo mundo faz Quase tudo Então Se você Principalmente Se você lidar Com pessoas Ansiosas Então a pessoa Ela te mandou Uma mensagem Se você não Respondeu Em dez minutos Ela já vai procurar Outra pessoa E ela não vai Prezar pela qualidade Ela vai prezar Por quem atendeu Primeiro Às vezes Quem atendeu Primeiro Não tem a mesma Qualidade que você Oferece Mas ela vai fechar Porque vai falar Assim Me atendeu Primeiro Respondeu Primeiro Então vou fechar Com esse daqui Porque deve ser melhor Talvez seja Mais rápido Então a qualidade Em si Nesse caso Não vai influenciar Nesse caso Não influencia Depende do que A pessoa realmente Está buscando Agora se você Conhece o meu trabalho E você quer Realmente fazer um projeto Comigo Você vai ter a paciência De esperar Porque você Sabe que A demanda que eu tenho É alta E você sabe Os resultados Que eu entrego Então você vai ter A paciência De esperar Agora se você Quer um trabalho De qualquer jeito Você vai procurar Outra pessoa Que vai te responder Em dois minutos Porque talvez Ela não tenha demanda Porque talvez Ela não tenha projetos Para entregar Entendi E o que você Dá dica Para a pessoa Que de repente Quer escalonar Quer ter demanda Mas assim Não quer também Digamos Tem muita gente Que eu vejo Hoje em dia Que não quer gastar O que acontece Se eu pego Digamos A minha parte De cosméticos Tem muitas coisas Que eu faço Que eu direciono Para quê? Para a fábrica Eu não tenho necessidade De ter que trazer Na minha mão Para fazer Ah digamos Que eu quero um layout A fábrica tem a parte De marketing Lá do cosméticos Eu direciono Para eles Sendo assim Eu vou ter um gasto Maior consecutivamente Porque eu tenho Que pôr produção E eu tenho também Digamos que na produção Manter esse pessoal Mas tem gente Que quer escalonar Mas quer ser sozinho Que nem Eu preciso de uma pessoa De repente Para manter Minha agenda em dia Aí eu vou contratar a Fran Mas de repente Se eu contrato você Tem pessoas que acham Que eu vou ter gasto Então a pessoa hoje Você dá alguma dica É possível escalonar Algo sozinho Ou dependendo No escalonamento Que você quer chegar Vai ter que pôr pessoas Junto com você Com o tempo Vai ter que pôr pessoas Vai ter que pôr pessoas Porque dependendo Do objetivo Final Que você quer chegar Você não vai conseguir Fazer sozinho Isso Independente Que é no marketing digital Independente Se eu tivesse um curso Que o curso é bom É específico E vendesse muito Chega num lugar Que eu paro ali Eu não consigo Mais pra frente Não consegue Porque você Chega um momento Que você A sua demanda Ela aumenta automaticamente Então você não vai conseguir Dar conta De fazer De apresentar o curso Você cuidar Da experiência Que o seu aluno Vai ter Não vou ter rapidez Nem qualidade Você não vai ter rapidez E nem qualidade Então é aquilo Tem gente que quer Abraçar o mundo Todo sozinho E aí acaba Perdendo Porque não tem Qualidade Porque não tem Rapidez Às vezes O fato de você Querer economizar Tanto Pra você Empreender Faz com que você Tenha prejuízo Lá na frente É, lá atrás Eu já fiz muito disso A parte Medicosméticos Tem muito passo a passo A ser seguida Pra aplicação Numa progressiva Digamos assim Eu já tive Casos de Eu ir lá Filmar O passo a passo Porque eu vi Aquilo ali Como um custo Só que o que que acontece Pra você fazer um procedimento Do começo ao final Bem Perfeito Num vídeo Pra você transmitir A parte técnica Pra um cliente Eu gastava Praticamente No mínimo Vamos falar aí De uma semana Tem pessoa Aí a pessoa vai lá E vê no YouTube Um videozinho De dois, dois minutos e meio Acho que foi fácil Não fala que Exatamente Só que daí eu começava a ver Por que? Eu tinha que ter preparação Correr atrás do cabeleireiro Ver um salão adequado Correr atrás de modelo Ver se o cabeleireiro Tá disponível Se queria fazer permutas Se o cabeleireiro ia receber Aí eu tinha que ir lá Filmar E depois editar Tinha que ter toda aquela mente Hoje eu faço diferente Saiu produto novo Na minha linha Manda pro meu cinegrafista Ó Arruma a cabeleireira Só me passa a foto da modelo Pra eu ver se se encaixa No meu produto E beleza Ele passou a foto pra mim Com dois, três dias Eu já tô com o material Editado Pronto na minha mão Aí é só eu subir Pro canal do YouTube Então Aí eu vejo Que você falando nessa parte Eu consigo Escalonar certas coisas Não vou querer filmar Vou querer editar Vou querer fazer tudo Exato E a partir do momento Que você começa Que nem você Fazia a gravação Você gravava Editava Lançava Enfim O tempo que você Se dedicava Uma semana Fazendo Uma semana Fazendo isso No mínimo Digamos que você Contrata um freela Pra fazer Em uma semana Você não consegue Vender mais Pra cobrir os gastos Desse freela O freela Eu cubro assim Digamos Um dia Sobra Cubro e ainda sobra Então não é mais fácil Você escalonar E você Pegar o seu tempo Pra gerar Mais receita Pra empresa Com certeza Tipo se você Tem um curso E digamos que você Começa a vender muito Ao invés de eu ficar Entre aspas Perdendo Não assim Perdendo o tempo Dedicar o meu tempo A responder As dúvidas Dos clientes Daquele curso Você pode estar Produzindo um outro curso Que vai complementar As dúvidas Daquele curso E eu deixo uma pessoa Home office E você deixa uma pessoa Home officer Respondendo aquilo ali Fazendo o atendimento Ao cliente Dentro das diretrizes Exatamente Porque até se for Um atendimento por e-mail Ela vai ter um tempo hábil Se for uma dúvida Mais técnica Ela vai ter um tempo hábil Pra poder me contactar E eu poder responder ela Exato Você acaba tendo Mais tempo Pra produzir Você produzindo mais Você gera mais receita Pra empresa Isso é verdade E hoje Você fala Que é mais interessante Você ter um produto Físico De repente No mercado De afiliados Ou ter um produto Digital Como um curso O que você acha Mais fácil Pra pessoa Poder escalonar Porque o físico Eu entendo Da seguinte maneira Vai ter que ter Um investimento Mais pesado Porque o produto físico A não ser que você Faça um dropshipping Aí já é um pouco Mais complexo Também Pra gente entrar Nesses méritos Mas se você É dono De uma marca Você acha que Dá pra escalonar Tanto quanto Um curso Ou o curso Você dispõe De menos grana Pra poder escalonar ele Eu acho que No produto digital Você vai dispor De menos grana Menos grana Tipo O seu investimento Vai ser menor E único Praticamente E único E até mesmo De tempo Porque assim Não sei Talvez Alguém Que vai estar assistindo Já trabalha Ou já trabalhou Com e-commerce Dá uma dor de cabeça Eu tenho Dá muito trabalho Então você produzir Um curso digital Um infoproduto Você vai ter O trabalho De produzir A partir do momento Que você produziu Ele já tá pronto Pra você começar As próximas etapas Pra começar A vender o curso É Eu percebi isso daí Porque se eu produzo Um produto Na parte de cosméticos E coloco No meu e-commerce Primeiro Que eu tenho O prazo Da fábrica A ser respeitado Pra ela me entregar O produto Segundo Que depois Eu tenho O prazo Entre a fábrica Ou o produto Fica na fábrica Ou o produto Vem pra minha parte De logística Já tem um tempo E aí Pra eu entregar Pro cliente Você sabe Que você é cliente Também Você sabe Como é que funciona Você compra hoje Você quer ontem É mais ou menos assim E a gente tem Uma logística No Brasil Muito precária Às vezes você compra Um produto O produto pode chegar Pra você estourado Vazando Quebrado Não por parte Do logista Por parte Da logística Da entrega Que nem os correios Que sempre sobem preço E entregam Num serviço De má qualidade Nessa parte Do curso A pessoa comprou Já tá na hora E é o que você disse Eu criei um curso Eu gastei aproximadamente Um dia Pra gravar 92 aulas 94 vídeos 92 aulas O vídeo de apresentação E o vídeo de encerramento E o vídeo de explanação Do curso Pra poder usar Nas campanhas De publicidade Foi cansativo Foi porque comecei cedo Digamos assim 9 horas E terminei Praticamente 5 horas da tarde Depois foi mais Uma semana Pra edição E pra jogar o curso Na plataforma Da Hotmart Só que aquilo Que você disse Foi uma semana Bem intensa Só que agora também Eu não tenho mais custo Com aquilo ali Meus custos são outros De colocar pessoas No operacional Pra responder cliente Pra tirar dúvida Mas Nada que Que eu precise Colocar mais dinheiro Agora eu só preciso Colocar dinheiro em publicidade Pra poder vender mais Sim Porém não vai chegar Se você for fazer O cálculo Não chega nem perto Do que você teria Que investir Se fosse num produto Físico É isso É verdade Porque o produto físico Em si A fábrica Me pede Me pede Um mínimo Pra produzir Então tipo Se eu quero Produzir um certo Produto Eu preciso Produzir 100 litros Se eu quero Produzir um outro Tipo de produto Eu preciso Produzir Mil litros Então quer dizer Se eu vou vender Os mil litros Ou não É um problema Meu Não é da fábrica Agora se eu fizer O curso E o curso Não vender Praticamente Meu curso Morreu ali Então E assim Qualquer pessoa Hoje também Consegue criar um curso Você acha que Toda pessoa Ela tem Algo a oferecer Que talvez Ela não saiba Mas está escondido Dentro dela Ah eu acho Que sim Eu acho Não digo assim Que qualquer pessoa Consegue criar um curso Hoje Mas eu acredito Que qualquer pessoa Tem algo a oferecer Que talvez Ela ainda não Não se descobriu Ainda não sabe Ou tem vergonha Ou tem receio Enfim Mas todo mundo Tem Você A gente sempre aprende Com alguém Seja Você pega um Uber As vezes O cara domina De um assunto Que você não entende E ali você bater Num papo Você aprende Com o cara Naquela corrida É verdade É assim Então acho que Para produzir um curso Não Até porque também Você precisa Ter muita garantia Do que você vai entregar Para o seu público Não É o que Eu trabalho muito Em cima disso Não é você chegar E você produzir De qualquer forma E entregar E Pouco se importar Se o seu público Gostou ou não Se a pessoa Conseguiu Atingir o resultado Que ela buscava Comprando o seu curso Você tem que Ter um trabalho No pós-venda Que é O que eu faço também Que é o sucesso Do cliente Seja com O produto físico É a experiência dele O produto digital É o sucesso dele Então O que ele espera Com o seu curso Com o seu curso digital A pessoa conseguiu Atingir o resultado Que ela esperava Ah Eu esperava algo E não é isso Fran E assim Por que que você acha Que nesse meio Você tem alguma dica Para passar Para a galera Que nos assiste aqui Para evitar também O chamado Reembolso Desses cursos Aí Porque Hoje Vamos falar Digamos uma métrica A cada 10 cursos vendidos Quantos cursos Quantas compras Aliás A pessoa pede reembolso Você acha que pede 50% de reembolso Ou tudo varia Do curso também Tudo vai variar Do curso E não só Do curso Como Da experiência Que ela vai ter Então Ela vai Às vezes você A pessoa comprou um curso E não conseguiu O acesso Ao curso Ela espera Cerca vai de Dois dias E ela não teve Resposta ainda Por que que ela não tem Acesso ao curso A pessoa não faz Ou por algum problema Na plataforma Entendi Esses problemas técnicos E ela não tem Suporte de quem Está vendendo o curso E ela não tem Não tem um suporte De quem Vendeu o curso Ela vai pedir Um reembolso Porque ela acredita Assim Que se ela tiver Uma dúvida Vão demorar um mês Para responder A dúvida dela Exato Então isso Eu acredito Que existem Existe muito Reembolso Né Que é Churning Que a gente fala Na área Do Customer Existe muito Reembolso Pelo fato De não Ter A pessoa Para cuidar Da pós-venda Às vezes O produtor Só se preocupa Com a venda E não se preocupa Com a pós-venda E é na pós-venda Que você vai Fidelizar O seu aluno Ou o seu cliente Enfim Porque se você Fez um curso Ele comprou Ele teve sucesso Você prestou Um bom atendimento Na pós-venda Se você criar Um outro curso Ele já sabe Como que funciona Ele vai voltar Para você Vai ter uma recompra Ou a partir Desse curso Vai gerar Outros tickets Ele gostou Do curso Ele vai vir E vai Comprar uma mentoria Vai comprar Uma consultoria E assim A pessoa Quando vai vender Um curso Ou um produto Que quer que seja Vamos falar em curso Que está mais Essa parte do digital Ela tem que ter Uma transparência Total do curso Porque Eu já adquiri Cursos aqui Que tipo assim A pessoa Vendia o curso Quando eu ia Consumir aquele curso Eu via Que o que Eu tinha módulos A serem abertos Tipo Para daqui Trinta dias Sessenta dias Só que O que aconteceu Eu pedi um reembolso E nem absorvi o curso Às vezes a pessoa Pode falar Ah esse cara Talvez Que isso hoje É normal Eu falo aqui Porque é normal Tem pessoas que gostam De maratonar o curso E pedir o reembolso São pessoas que já Agem de má fé Porque se o conteúdo É bom Eu acho que não tem Por que ela pedir o reembolso Agora Eu acho que se você For transparente Então Tipo Olha eu tenho um curso Com Sei lá Dez módulos Cada módulo Tem cinco aulas Eu tenho cinquenta aulas Que vinte e cinco Eu vou liberar De momento E as outras Eu vou liberar E dando prazo Para a pessoa Deixando algo Mais transparente Assim A pessoa Vende mais o curso Vende E ela automaticamente Reduz A taxa de reembolso Dela Justamente Por essa transparência Pela transparência E aí Porque é interessante Tá prometendo No anúncio Por estar dentro Não adianta Só você falar Eu vou te entregar Uma caneta rosa E você me entrega Já ter efetuado A compra Entendi E tem pessoas Que mesmo fazendo isso Você acha que se queima Ou se ela lançar Um outro curso Eu já comprei curso Como eu disse Já cancelei A pessoa lançou Um outro curso Eu não comprei Mas eu tive pessoas Que compraram E realmente Com o mesmo problema meu Comprou um outro curso Não tem todos os módulos Lá dentro Isso prejudica a pessoa Ou quando a pessoa Já tá com muita venda Na internet A pessoa não tá nem aí E sempre vai continuar vendendo Eu acredito Quando ela tá com muita venda Na internet Quando ela não Assim Tá fazendo aquilo Por fazer Entre aspas Ela não vai se importar Ela quer tá em alta Independente se ela vai Entregar um bom resultado Pra você Dentro do curso ou não Ela quer tá em alta Ela se garante ali Vendendo Mas Talvez ela não se garanta No conteúdo Que ela precisa te entregar De fato no curso Porque não adianta só você Se garantir na venda E não se garantir no conteúdo Não se garantir após a venda E nessa parte Do marketing digital Aí você falando Da parte inclusive De entregar o conteúdo Tem muita pessoa Hoje em dia Que fala que o conteúdo É tão foda E a hora que você compra O conteúdo É uma porcaria Tem A maioria é assim Você acha? Não sei a maioria Mas tem muito que tem Tem muitas pessoas que tem E que as pessoas Compram Por olhar o status Da outra pessoa E falar Vou comprar Porque Essa pessoa É muito isso Muito aquilo E eu vou ser igual a ela Então vai e compra E no final Não consegue Nem saber O que de fato Aquela pessoa faz Exato Isso que eu ia até Te perguntar agora Tipo Como ganhar dinheiro Como ficar milionário Na internet O que eu vejo de curso Ganha dinheiro fácil Na internet Mas você vai ver O perfil de uma pessoa No Instagram A pessoa se quer Viaja Então aí eu me pergunto É o estilo de vida dela Entre aspas Minimalista Ou ela realmente Nem ela própria Tá milionária Pra entregar algo Pra pessoa ser milionária Acredito que nem ela própria Porque quem é milionário Vai deixar de viajar Até mesmo quem não é Sem viajar É a melhor coisa que tem Se programa e vai Se programa e vai Então quem tem ali A grana sobrando Então tem que tomar cuidado Vai ficar Sim Tem que tomar cuidado Nem tudo O que dizem na internet Realmente é Às vezes as pessoas Elas não dão credibilidade Pra Algumas pessoas Por conta de outras Então quanto mais Sincera Mais realista A pessoa for Pra mim Mais credibilidade Ela vai ter Então você vai avaliar Ah, começa a avaliar A história da pessoa Começa a avaliar Eu, se não fosse eu Me vendo de fora Eu daria credibilidade Eu venho de uma família simples Uma família humilde Eu trabalho desde os 13 anos de idade Hoje em dia eu tô com 22 E é muito difícil Você ver uma pessoa com a minha idade Aonde eu tô hoje Fazendo o que eu faço hoje Com o conhecimento que eu tenho É muito difícil Então eu daria credibilidade Pra aprender com aquela pessoa Agora ser uma pessoa Que já vem de um Um berço Um berço rico A familiar sempre teve condições A pessoa nunca trabalhou A pessoa quer ser blogueira Pra mim não tem credibilidade nenhuma É, eu vejo muito isso Porque ela nunca passou Talvez alguma situação Que eu já passei Pra ver onde Sabe, mais ou menos isso Eu até tenho um rapaz Que eu sigo pra dar uma olhada De vez em quando Algumas questões até Ele tem alguns insights De Miami Mas são coisas raras Mas eu costumo chamar Que ele é o famoso Paitrocínio, né O pai patrocina ele Então quer dizer Agora ele montou Um dropshipping Pra galera Tem muita gente Que não vê Essa parte por trás Que talvez a pessoa já nasceu Num berço de ouro Aí a pessoa E agora ele vai lançar Um curso também Então a pessoa acha Que tipo assim É fácil a pessoa Ter o padrão de vida dela Quando na verdade Não vê todo o lastro Que a pessoa tem por trás Diferente do que você falar Hoje eu sou Uma secretária home office E tem como chegar nisso E você consegue provar Todo o caminho Que você trilhou Pra chegar nisso daí E assim Tem muito curso também Que eu vejo Que talvez entregue Um conteúdo decente Entregue um conteúdo bom Só que a pessoa Que comprou também Ela não consegue Colocar em prática É aquilo que a gente Falou anteriormente Não adianta só você Ver e não conseguir absorver É a mesma coisa Um texto Pode dar um texto Pra dez pessoas Cada um vai interpretar De uma forma diferente E talvez dessas dez Duas interpretou Da forma correta Sobre dizer O que realmente O texto Tá passando E o texto Assim se hoje Pro marketing digital Influencia Influencia muito As chamadas copy Tem muita gente Que não sabe Nem o que é copy Você fala Pra pessoa Como que tá A tua copy A pessoa E na verdade Você acha Que é uma copy Boa Com os gatilhos Mentais ali Pra aquele teu curso Se o conteúdo Também não for bom Vai ajudar no primeiro momento Vender aquilo ali Porque eu sei que tudo Acho que tem que ser Pra ter muita venda E você ter uma recompra Eu acho que tudo É um conjunto de fator Você tem que entregar Sempre conteúdo Ter atendimento de qualidade Rapidez Porque hoje Você falando da parte Do robô Pra gente voltar aqui Às vezes tem pessoa Que tá querendo absorver Um curso E tá com um problema Pra achar Sei lá Um curso de De bolo Mas tá com um problema De achar um módulo De como fazer um chantilly Um exemplo A pessoa que entrar lá Já quer uma resposta De madrugada Porque ela tá assistindo Então assim Aí se a pessoa Vai ter isso ou não No curso Se tiver uma boa copy O curso vai vender Mesmo se ele não Entregar aquilo tudo Você acha que o texto Hoje como você disse É muito persuativo? Claro Existem vários Vários cursos Que as pessoas vendem Porque tem uma boa copy É igual comprar por impulso Então E tem viciado em curso? Porque tem Com certeza E porque você lê A pessoa começa a ler E ela começa a se identificar Entendi O que eu vejo muito É no meio Dos infoprodutos De emagrecimento Então a pessoa lê Ela começa a se identificar Nossa Mas realmente Eu como Sem precisar Então Eu preciso comprar Esse curso Essa dieta De alguns dias Ou Enfim Eu preciso comprar Isso daqui Porque Me identifiquei Com aquilo Se não tem Uma boa copy A pessoa vai Pouco se importar Que é só mais um Que é só mais um no mercado A não ser que é como você disse Em questão de até Prestar serviço A não ser que seja algo Muito específico Que só você praticamente Tem o conhecimento Daquilo Exatamente Então Eu acho que Para o mercado digital Do marketing digital Se a pessoa não tem Uma boa copy E não é aquilo Vou começar a ver Vídeos no YouTube Para aprender A fazer uma copy Porque você pode Até aprender Só que se você Não tem um copywriter Para te auxiliar Para fazer uma análise Olha Você precisa melhorar nisso Troca isso Por aquilo Você talvez não consiga Atingir o resultado Exato Eu até percebi Até pelo seguinte Quando eu estava fazendo Algumas campanhas Junto ao meu gestor Na parte De alisamento Para cabelo Até a gente chegar Numa copy perfeita Por que? Às vezes a gente fala Você quer ser mais bela Você quer ter um cabelo Mais bonito Mas espera aí Tem muita gente Muitas mulheres Que tem o cabelo cacheado Acham perfeito E não querem alisar Então tipo A minha copy Automaticamente Eu estava excluindo Aquele público Aquele público Diferente De repente Eu falar que a pessoa Ela pode se transformar Mas não dizendo Que ela está insatisfeita Com aquilo ali Com aquilo Diferente De um produto Para emagrecer Que geralmente Quem quer emagrecer Porque está insatisfeito Está insatisfeito Exato E até mesmo Às vezes as pessoas Acham que Você ter uma boa copy Você saber fazer Uma copy É só para produtos digitais Mas não Até mesmo para produtos físicos Porque Se você não for um bom vendedor Você não vende Você só vai ficar Acumulando ali Produto E você não consegue Ter a saída Então até mesmo Para você divulgar O produto físico É necessário Ter uma boa copy Se não Não vale de nada Porque aquilo A copy Não tem como você falar De marketing digital De marketing Se não tiver uma boa copy Às vezes você percebe nisso Aqui em Jundiaí Eu costumo falar Aqui na avenida principal Tem duas farmácias De redes grandes De parede meia mesmo Uma do lado da outra Tudo bem Vamos falar no horário comercial Sem ser o horário Que uma eu sei Que é 24 horas Já comprei nas duas Ambas têm os mesmos produtos E os mesmos preços até Só que você vai lá Em uma farmácia Você tem fila de espera Você vai na outra Praticamente não tem ninguém São duas redes nacionais Gigantes Mas realmente Você vai olhar Um produto físico Ou uma copy Que eles tem lá É muito mais chamativo Atrativo Faz com que você Queira comprar Você compra Isso é muito mais fácil Para levar o cliente Lá para dentro Para levar o cliente Lá para dentro Então assim Para a gente Finalizar esse nosso podcast Assim Tem algo a mais Que você quer deixar Para o pessoal Que nos assiste Para quem está começando Para quem já está Nesse ramo aí Para alguém também Que tem medo Para começar O que você recomendaria O pessoal fazer Eu sei que tem muita gente Que acha que vai empreender Tem que ir no banco Emprestar dinheiro E como se diz assim Essa parte toda E eu sei que não é bem isso Dá para você empreender Como você disse Um bom vendedor Mas eu acho que todo mundo É vendedor Tem pessoa que fala Ah você é um exemplo É secretária home office E você não é vendedora Eu acho pelo contrário Você está vendendo O seu tempo ali Para poder Prestar outras informações Outros projetos É igual a mesma coisa Eu estou em casa De repente Sei lá É Preciso Dar atenção Para o meu filho Então quer dizer Eu estou também Vendendo meu tempo Para ele ali né Então toda pessoa em si É um vendedor né Independente da função Que ela está exercendo E assim então Fala Não sei Eu vou deixar aberto Para você aqui Falar o que você quiser Que seja foda realmente Para a pessoa empreender E para a pessoa começar No marketing digital Porque eu sei que o físico Como você disse Dá para vender Dá Só que o físico Vai chegar a um ponto Você não vai conseguir Mais escalonar né Sim Eu acho que Para o pessoal Que está começando Se você tem o objetivo De mudar de vida De oferecer uma vida melhor Para a sua família Enfim Você precisa sair Da sua zona de conforto Enquanto você não sai Da sua zona de conforto As coisas na tua vida Não vai andar Esse é o primeiro passo Segundo Você precisa ser persistente Porque as dificuldades E os obstáculos Vêm todos os dias Concorrentes Toda hora Praticamente Então você precisa Ser persistente Aonde eu quero chegar Eu quero chegar Em tal lugar Então eu vou continuar Persistindo Talvez não dê certo Para você De primeira De segunda De terceira E se você continuar Persistindo Na quarta Pode dar certo Pode dar muito certo Que você não vai nem acreditar Então O principal São esses dois Você Começar Você sair da sua zona De conforto E você persistir Mais em tudo Aquilo que você Tem como objetivo E que você se propõe A fazer Então Não desiste fácil Continua Dá para ganhar dinheiro Na internet? Dá Vai depender de você Se eu falar que é fácil Não é fácil Eu Eu A minha história Eu não Ganho dinheiro Diretamente Com a internet Porém Eu trabalho com pessoas Que ganham dinheiro Diretamente com a internet Então qual que é O meu trabalho Fazer com que A empresa Dessas pessoas Funcione melhor Para que essas pessoas Também tenham Uma qualidade de vida melhor Então A pessoa A pessoa que eu trabalho Um exemplo Ela não precisa Ficar olhando A agenda dela Todos os dias Para saber O que ela tem Para fazer Ela pode pegar Esse tempo E investir em outra coisa Ou investir em algo Que ela gosta de fazer Gosta de correr no parque Porque Eu estou lá Para isso E quem Assim Tem muita vaga Se você sabe Mexer em planilha Você consegue Um freela No Orkana No 99 Freelas Que são sites Que você As pessoas publicam O projeto Que ela tem Você vai lá E faz uma proposta Para fazer parte Daquele projeto É uma renda extra Se você tem Um emprego convencional E você quer ter Uma renda extra Está aí uma opção Que seja freelancer Se você sabe Traduzir textos Lá dentro O que mais tem É projeto Para tradução Então tem como Ganhar dinheiro Mesmo Se você ainda Não se sente seguro Para Sair da sua Zona de conforto Para sair do convencional Para explorar Outros meios Então Começa Com um pouquinho Começa a fazer Nesses projetos Para quem Tem vontade De ser secretária Remota Executiva Tem muita vaga Também Hoje em dia Porém Você precisa Aprender Como você Ser uma Boa secretária Como você Entregar bons Resultados Porque não adianta Só falar Eu vou trabalhar Da minha casa Vou entregar O mínimo Não Você tem que Entregar sempre Mais Porque através Daquela pessoa Que você está Trabalhando Vem outro Vem outro Quando você Parar Para ter Uma ideia Você vai falar Não estou Dando mais Conta Eu preciso Ensinar Outras Pessoas E terceirizar Essas pessoas Para vir trabalhar Para mim Porém Elas precisam Ter a mesma Produtividade Que eu tenho A mesma 100% Ninguém nunca Vai ter Porque cada Um é cada Um Mas É possível E assim Você trabalhando Como secretária Remoto Que é o meu Caso Você vai ganhar Bem mais Do que um Trabalho Convencional Você vai ter Uma liberdade Que No De primeira Você se assusta Você fica É possível mesmo Isso realmente Está acontecendo Eu posso Viajar A trabalho Eu posso levar Meu computador E trabalhar De lá Então no começo As pessoas Elas se assustam Um pouco Mas Nem se compara Com Com o valor Que você vai ter Porque A pessoa que está Do outro lado Contratando o seu trabalho Ela te enxerga mais O seu trabalho Tem mais valor Então você tem Mais reconhecimento Juntando tudo Você tem mais reconhecimento Você ganha Bem mais Nem se compara Com o salário De uma secretária Ou uma recepcionista De um Escritório comum Você tem Mais liberdade Você pode trabalhar Da onde você quiser O seu Networking A sua rede de contatos Cresce Absurdamente E você Com o tempo Vai ver Que você Começa a chegar Em lugares Que você A cerca de Dois Três meses Atrás Você não Imaginaria chegar Você começa A ter contato Com pessoas Que você Jamais Imaginou Ter um dia Na vida Tudo vai depender Do seu Trabalho Do seu bom Do seu desempenho Então é possível Sim Só depende De você Correr atrás E deixar A preguiça De lado Porque enquanto Tiver preguiça As coisas Não fluem E a vida Não muda Então é basicamente Isso Que eu tento Ensinar pro pessoal Que eu tento Passar Pras pessoas Que eu quero Que todo mundo Tenha uma qualidade De vida melhor Eu quero que todo mundo Cresça Todo mundo Tenha reconhecimento Porque é horrível Você trabalhar Em um lugar Que você é infeliz Que você acorda Todo dia Cinco, seis horas da manhã E fala Vou ter que ir pra aquele lugar De novo Que saco Eu não queria ir pra lá E você fica contando No relógio Os minutos Dá meia noite Mas não dá seis horas Que é hora de ir embora Então isso é muito ruim Você tem que esperar Você tem que trabalhar Um ano todo Pra você Poder fazer uma viagem Que às vezes Nem é aquela viagem Que você queria Mas é aquela que Coube dentro do seu orçamento Sim, é verdade Devido ao valor Que você ganhar Naquele trabalho Que você é infeliz Que você não tem liberdade Que você não tem reconhecimento Que você sofre Principalmente se for mulher Preconceito diariamente De uma forma absurda Então Você pode melhorar Você pode mudar de vida Mas só depende De você correr atrás E é aquilo Começa a sugar Todos os conteúdos Gratuitos Gratuitos Que as pessoas Oferecem na internet Que isso já começa A mudar A sua perspectiva A sua visão E o seu network E mudar a sua vida Basicamente isso E o network Hoje vale mais Que dinheiro, né? Como dizem Vale mais do que dinheiro Liberdade financeira Também você falou aí Que eu acho interessante Ressaltar Tem muita gente Que confunde Liberdade financeira Com ser milionário Na verdade Liberdade financeira Ela tem que te proporcionar Você estar Aonde você quiser A hora que você quiser A hora que você quiser Não é só a questão Da grana E outra coisa Que tem gente Que acha que é brega Acha que isso daí Já está ultrapassado Eu uso muito disso ainda Não sei se também você usa Mas a hora que a gente Finalizar a gravação aqui Eu vou dar um cartão Meu pra ela Cartão de visita mesmo Que é o pro network Aonde eu chego Às vezes é engraçado Esse dia um entregador De pizza Veio aqui no condomínio E aí eu trocando ideia Com ele Até ele pegar a pizza ali O cara é químico Mas como o salário dele Não está dando Devido a muita gente Que está no mercado E como está o mercado De trabalho De noite ele fazia Bico de entregador de pizza Eu peguei E dei um cartão meu Pra ele E nisso eu consegui Encaixar ele na fábrica De um amigo meu Aqui em Jundiaí Que ele foi muito melhor Remunerado E assim Eu tenho certeza Que depois se ele puder Me apresentar Pra uma outra pessoa Que vai estar No mesmo nível Que eu Que vai poder agregar Eu acho que isso Vai fluir bem melhor Então As pessoas Desprezam isso hoje De repente Ter um simples cartão Pra poder você dar Pra pessoa Porque Talvez você fale ali Fran Qual que é o teu telefone Eu vou colocar aqui Fran Coloco seu telefone E morreu ali Mas uma hora Que eu preciso achar Fran Quem disse que eu vou achar E não tem desculpa Pra você não fazer networking Você tá no ônibus Às vezes a pessoa Que tá sentada Do teu lado Na empresa dela Tá precisando De alguém Que faça aquilo Que você sabe fazer E que você vai ganhar melhor Que você vai ter Um reconhecimento melhor Então você tem que aproveitar Enquanto você tá no ônibus Enquanto você tá na fila do mercado Na fila da padaria Quando você pega um táxi Quando você pega um Uber Quando você tá em alguma festa Em algum evento Então todos os lugares Onde você estiver Você tem a oportunidade De criar networking Só depende de você Então vai de você Puxar assunto sobre Puxar conversa Sobre um determinado assunto E a pessoa ali Ela vai falando Um vai conhecendo o outro E talvez você precisava Conhecer aquela pessoa Pra mudar de vida Então vai muito assim Oportunidade As oportunidades Elas aparecem pra nós Todos os dias Vai da gente Se ligar E fazer aquilo ali Se transformar em algo Em aprender Algo com aquilo Então todo Não tem aquilo Fulano teve sorte Fulano teve oportunidade Não É você quem faz as oportunidades Você que aproveita As oportunidades Que estão ao seu redor Todos os dias Você tem a oportunidade De fazer networking Com alguém Que faz uma unha Que você gostaria de fazer Todos os dias Você tem oportunidade De fazer um networking Com alguém Que tá precisando De um freela Pra fazer um determinado trabalho Então vai de você Querer, né Mudar a sua realidade E é possível E ter a coragem Pra poder E ter coragem Pra aproveitar Essa oportunidade, né Tem um pequeno ditado Aqui Que O meu avô falava Talvez É ditado lá do interior O cavalo só passa Selado uma única vez Na sua frente Se você não pular em cima Talvez aquela oportunidade Não tenha E é o que acontece Com a maioria Dos empreendedores E galera É assim Empreender Tem muita gente Eu já fiz isso Eu já tive empresas Já quebrei Empresa minha Por que Você começou Num ramo Que talvez Você não tinha Dom pra aquilo Você realmente Acabou quebrando Porque tem muita gente Que mistura Finança pessoal Com a finança profissional Tem muita gente Que não entende Que faturamento É uma coisa E lucro líquido É outra E a retirada sua É outra Primeiro pague Pra você Tem gente Que começa um negócio E acha que aquele mês Deu 10 mil reais A pessoa vai lá E usufrui pra ela Quando na verdade Ela tem que repor insumo Ou ter alguma outra despesa Com pessoas trabalhando Home office De repente ela tem 5 mil de despesa Daquilo ali Então sobrou 5 pra ela Tem pessoas que Às vezes faz essa conta E ainda gasta o 5 Mas tem pessoa que sabe Absorver Se pagar primeiro E absorver do lucro E deixar pra investimento E é isso aí Eu acho que então Que a pessoa Faça isso E você tem essa oportunidade De ter vários tipos de renda Como nós falamos No começo do vídeo Seja ela passiva Como afiliados Cria um blog Pra você Se você não quer Dar a sua cara Tem muita gente Hoje em dia Que ganha muita grana Com marketing digital E não dá a cara Verdade Mas cria lá Começa a postar matéria Do que você gosta Você gosta de viagem Começa a pegar matérias De Porto de Galinhas Estados Unidos Do Caribe Aí você entra em contato Com uma viagem net Daqui um tempo Começa a ter link De afiliados E também com o tempo De ter esses sites De renda ativa Você sabe de um trabalho Eu vejo E tem muitos editores De vídeo Que de repente Fala Nossa o trabalho Pra mim tá ruim Não tá aparecendo Pra editar vídeo Poxa galera Hoje que a internet Você abre um Google Drive Da vida lá A pessoa te manda link Lá do outro lado do mundo Pra você receber Que ela só te dá um briefing Do que é pra você editar Você cobra pelo serviço E já faz aquilo ali Eu acho que é algo Realmente bem prático O mercado de afiliados Também tá aí pra isso E esse mercado de home office Que você atua Pra mim é sensacional E eu acho que realmente Muitas coisas no mundo Se as pessoas não se adaptarem Vão acabar realmente falindo Vão acabar fechando Porque o mundo tá muito mudado Hoje se você Aqui ainda em Jundiaí A gente indo pra essa parte Digamos mais pro home office Mais pro auto atendimento Aqui ainda não tem muito Mas se você vai no Walmart Nos Estados Unidos Naqueles grandes que tem Você olha lá Tem digamos assim 30% são caixas operacionais Por pessoas mesmo Os outros 70% São tudo auto atendimento Onde você coloca em dinheiro Coloca cartão Mas você passa As suas compras É igual você disse da Gol Tem gente trabalhando home office Eu mesmo não sabia disso Então tem gente trabalhando home office Entregando over delivery Entregando muito a mais Que o que pede E assim galera Entregue realmente valor Que eu tenho certeza Que vocês vão ter muito Muito pra ganhar Muito pra agregar E eu vou deixar aqui O meu super beijo Espero vocês no próximo E agora A Fran Que fala tchau Pros nossos seguidores aí Espero ter ajudado Vocês de alguma forma Ou que vocês conseguiram Absorver algum insight Possa colocar em prática E que vocês realmente Mudem de vida E que vocês continuem persistindo Continuem lutando Que é só o começo Como dizem Muito hoje na internet É só o começo E dá sim Pra mudar de vida Dá pra viajar Por todo o mundo Trabalhando Sem ficar preso Aquilo que você não gosta É só questão de você Sair um pouquinho Da sua zona de conforto Começar a se dedicar mais Que você vai ver Os resultados vindo E um dia Um dia talvez Se a gente se encontrar Que possa Olha Aprendi algo contigo Naquele vídeo Bacana Eu tenho muito Eu sinto muito prazer Em ensinar as pessoas Algo Que possa mudar A vida delas Então É isso Agradeço a oportunidade De estar aqui Não imaginava Mas foi Networking Sim Exatamente Muito bacana A gente tava num grupo Praticamente lá Eu precisava Iniciar esse quadro Do podcast E aí Você veio Comentou comigo E você vê Como que o Networking Ligou duas pontas Aí praticamente Diferentes Assim Digamos Mas muito entrelaçada Porque a gente tá No marketing digital Estamos no marketing digital E assim Como eu falei Na descrição aqui do vídeo Vai ter a rede social dela E Fran Eu quero ver se você depois Vai dar um over delivery Vai responder a galera Com qualidade E com rapidez Com certeza Depois Podem mandar o feedback Pode mandar o feedback E se precisarem De alguma coisa Estou à disposição Pra tirar dúvidas Referente a algo Que falamos aqui hoje De assuntos que eu domino Estou à disposição De vocês Pra ajudar vocês A realmente mudar E crescer E ter uma qualidade Melhor de vida E ela tem uma mentoria Muito top Pra você trabalhar E também Home office Fica ligado Segue a Fran Segue eu Isso o vídeo fez sentido Pra você galera Compartilha aí pra gente É só o que a gente pede Com muito carinho Mais uma vez Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí